O CIVISMO É cultuar os símbolos nacionais, os valores e tradições históricas. A história pátria, em especial a militar, os heróis nacionais e os chefes militares do passado. Exteriorizar esse sentimento participando com entusiasmo das solenidades cívico-militares. Comemorando as datas históricas, cultuando os nossos patronos e heróis. Preservando a memória militar e sempre que oportuno fazendo apologia aos valores cívicos. Com o sacrifício da própria vida! Os militares devem constituir um importante fator para a disseminação do CIVISMO no seio da sociedade brasileira. Os desafios são novos, os valores são os mesmos, desde Guaragos. O CIVISMO NOVOS Legenda por Sônia Ruberti